E aí galerinha, aqui quem fala é o Mano Cauê e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal do Baixão e Bora Bom, eu sei que muita gente deve estar perguntando Cauê, o que aconteceu com a sua cara? É, eu estou com os olhos um pouco lagrimegentes lagrimegentes, não lagrimejando meus olhos estão cheios de água, basicamente e o que aconteceu foi que eu estou com alergia olha que coisa boa ai, yeah! Fiquei alergia, tomei um remédio que eu não posso na verdade não é que eu tomei um remédio, eu tomei um remédio que eu não sabia e eu peguei alergia é um remédio que ele não sabia que tinha o componente que ele era alérgico acertou e aí o que acontece, agora eu estou cheio de água aqui debaixo dos olhos, eu estou com uma cara assim o que vocês classificariam eu, família? que cara o Cauê está? Vamos perguntar para os meus amigos Manoela, quem eu pareço? como assim? deixa eu te olhar, parecendo o Bergman quando tomou picada de abelha na cara nossa, beleza é o cara do do próprio estudo eu sei, eu sei o que que é o Bergman você viram esse episódio? bota aí, migs parece um pouco como o Elephant Man, é bem difícil quem que eu pareço? ai, parece um peixinho está com o terçal nos dois olhos quem eu pareço, Dudu? você parece um japonês o japonês? sempre parece um japonês quando você começa a ficar com ele velho ele fica assim, olha não faz robótica em lá quem eu pareço, o TT? deixa eu ver olha que eu sou seu amigo e eu sei onde você dorme, tá? só para deixar bem claro só para falar, mano, você está bem assim, velho assim, é que eu não quero falar algo que possa te deixar pior, tá ligado? assim, nem eu tô, né? não, podia ser melhor você acredita que dá para melhorar, mano? não, melhorar não milagre, milagre dá para acontecer, mano? o que acontece, família? daqui a pouco eu vou ter que tomar um anti-alérgico, né? senão eu posso ficar mais inchado e explodir então, antes da gente... tem um negócio que se chama bula que vem dentro do remédio que eu acho que seria legal se começaram a ler antes de sair tomando qualquer coisa por aí, velho o cara quer me ensinar agora sendo que eu tomo remédio há 5 anos há 5 anos você tem que ser o olho desse jeito assim, então é score tudo que ele falar, eu odeio ele bom, pessoal, uma coisa que eu tenho que... bom, a galera... bom, e eu quero... bom, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que a gente comprou várias coisas para fazer vídeos para vocês de casa e eu quero mostrar tudo para vocês bom, isso daqui é um golzinho com uma bola na verdade tem duas bolas só que essa bola é de outra coisa e essa bola é do golzinho ó ae, gol! o TT também comprou umas durfs aqui que vai ser bem legais a gente pode usar para várias coisas então mais pra frente vai ter vídeo e aqui tem um monte de coisa que a gente comprou como por exemplo massinha como por exemplo hot wheels como por exemplo... esse daqui é um feijãozinho de todos os sabores e a gente pegou até um negócio aqui de dentista vou mostrar para vocês bom, eu vou tentar mostrar eu botando e isso vai ser um pouco complicado então você tem que pegar, colocar isso para baixo apertar tá assim, é hahaha 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 eu vou pensar, isso daqui tem que pegar que dá vontade de jogar ga, 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 da Não dá pra falar com isso, é muito difícil Mas dá vontade de babar pra caramba É isso que eu tava tentando falar Que baba muito Então é um pouco nojeito Mas vai ter vídeo disso E olha quem está aqui Shake Sai daqui seu demônio E eu esqueci de mostrar pra vocês Olha o que o Shake ganhou Num evento que a gente foi Que da hora Deram um mini Shake pra nós Só que isso daqui não faz sujeira Né Shake? Não sei Eu sei que tem muita gente que pergunta O que o Shake faz da vida Porque muita gente fala Pô, vocês não gostam do Shake tanto A gente quer conhecer a vida do Shake Eu vou falar o que o Shake faz todos os dias Ele deita aqui e dorme Todos os dias Agora por exemplo ele tá dormindo E eu tô atrapalhando ele, coitado Ele deve tá achando que o dono dele é todo maluco Né lindão? Tô vendo Eu encontrei algo pra te ajudar, mano O que você vai fazer? A melhorar seus olhos Eu vou te interessar então Você colocar no seu olho Pra ver se dá uma melhorada, fechou? Beleza Tá E aí? Pronto, agora você pode sair andando por aí Sem medo de que a alergia fique maior, sabe? Nossa, os caras estão com medo de ser contagiante Calma aí, fique longe Fique longe Não, não Dessa vez cá estou aqui gravando muitos, muitos vídeos na casa dessa pessoa aqui adorável, Marco Túlio Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô usando esse meu óculos de proteção Se vocês são família craft ou se vocês estão chegando agora aqui no canal Dá um gostei e também aproveita pra deixar um comentário, né galera? Seu comentário é muito importante Galera, só as montanhas E galera, isso foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido Eu já tô melhor, pra quem vai perguntar, meus olhos já estão melhores Então, muito obrigado a galera que deve ter se preocupado É... a minha mãe só Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece do gostei Se você quiser mais vlogs no canal, vai ser muito importante E o câmera tá dando risada Por que você tá dando risada aqui? Tá com a sua cara Então, foi isso galera, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo, não se esquece do likeão pra ajudar E pra gente saber que se vocês querem mais vídeos assim, de vlog no canal E comenta aqui embaixo, ok? E comenta aqui embaixo o que vocês querem ver Tchau! 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 Tchau!